O Brasil vai gastar quase sete vezes mais do que o previsto pela CBF para reformar e construir os estádios da Copa do Mundo de 2014. O valor inicial previsto de 2007 pela CBF era de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Cinco anos depois, o Ministério do Esporte, o governo do Distrito Federal e as construtoras refizeram as contas. O valor subiu quase sete vezes, 6 bilhões e 900 milhões de reais. A justificativa é que o valor inicial não levava em conta licitações, contratação de empresas e fiscalização das obras. Além disso, das 12 arenas programadas, apenas quatro estão sendo reformadas. O restante saiu do chão. Em 2007, a FIFA alegou que as reformas e construções seriam custeadas pela iniciativa privada, enquanto a infraestrutura das cidades pelo governo. Mas o que se vê hoje é justamente o contrário. 97% dos gastos em estádios estão saindo dos cofres públicos. Essa bola já estava cantada há muito tempo. E aquilo que eu avisei, prepara aí o coração. Porque quando a gente vê aquela matéria sobre a situação da saúde em São Paulo, que, na verdade, se reproduz em todo o país, e agora essa dinheirama aí voando pelo... Não, é só uma pequena escolha, não é meio menos escolhida, porque falou que era justamente o contrário. Quer dizer, que originalmente eram os estádios, seriam pela iniciativa privada, a infraestrutura, o setor público falou que era o contrário. Não, não é totalmente o contrário. Os estádios vão ser construídos pelo setor público e a infraestrutura não vai ser construída por ninguém. Sim, essa coisa... Quer dizer, é assustador que você gaste sete vezes mais. E não vai ser sete, vai ser mais do que isso. Não, tem até um comentário aqui, quem calculou errado que pague do seu bolso. Não. Agora, tem uma outra informação, que é do Tribunal de Contas da União, que aprovou hoje, ontem, aliás, um relatório, e que aponta aí uma situação grave nas obras de mobilidade urbana, que é o transporte público. Das 48 obras, que serão financiadas pela Caixa Econômica Federal, apenas 25%, ou seja, 12, estavam com a licitação encerrada. Então, a... O resto não está nem começando. Nem começaram. Nem tem a licitação. Veja, acho que esse é o ponto mais medonho de toda essa história. Quer dizer, quando se vendeu a história da Copa, a justificativa, na verdade, eram duas. Primeiro, uma questão ligada ao turismo e, segundo, uma questão ligada à constituição de infraestruturas para as cidades que iam receber os jogos. E acho que essa era a questão mais importante. Se tinha um saldo, se deixaria uma infraestrutura que ia ser utilizada pela população. Porque, de fato, a gente, se a gente pegar algumas cidades onde ocorreram esses grandes eventos, como Barcelona, como Tóquio, foram momentos importantes para essas cidades se reerguerem mesmo e constituir novas estruturas urbanas e coisas dessa natureza. O que vai estar sendo visto é que tudo isso era uma falácia. Quer dizer, o legado que essa Copa do Mundo vai deixar para as cidades é um legado mínimo. E mais do que isso, que você mesmo está lembrando, quer dizer, você tem o uso do dinheiro, do dinheiro público para estádio de futebol, que, francamente, não era exatamente o que se esperava. Por outro lado, você poderia dizer, tem um impacto do turismo, você vai aumentar um setor que é um setor completamente subaproveitado. O Brasil é o setor do turismo. Mas, como você não tem infraestrutura na cidade, as cidades são muito pouco atraentes para turismo. Quer dizer, quem vai fazer turismo em São Paulo? Não, vai fazer, vamos até que venham para a Copa do Mundo. Ótimo. E, depois da Copa do Mundo, vamos fazer exatamente o quê? Eu já comecei, já era curioso essa história de, vamos fazer a Copa, porque a gente vai fazer investimentos em infraestrutura. Bom, a gente pode fazer investimentos em infraestrutura sem fazer a Copa do Mundo também. Tem até uma pessoa que fala assim, olha, depois da Copa, como é que é? Depois da Copa, o Brasil vai atender doentes nos estádios novíssimos, em Cresce, em São Paulo. Mas eu acho que uma coisa boa dessa história da Copa foi deixar muito claro, isso ficou muito visível, quer dizer, como as cidades brasileiras, elas são degradadas do ponto de vista de infraestrutura. Talvez esse seja o verdadeiro saldo dessa história toda, porque se não fosse a Copa, não ia ficar tão claro para todo mundo, como de fato nossas cidades estão em uma situação calamitosa do ponto de vista de infraestrutura. Todas as cidades têm problema de mobilidade, todas as cidades têm problema de habitação, todas as cidades têm centros degradados, quer dizer... Não, e o Emílson fala uma coisa aqui, que é exatamente o meu sentimento, quer dizer, ele fala assim, imagina uma mulher que está na fila esperando um exame de mamografia porque não tem mamógrafo ouvindo essa notícia. É isso aí. Não precisa falar mais nada, né? O número de acidentes fatais envolvendo motociclistas aumentou 7% no ano passado e quase 50% nos últimos seis anos na cidade de São Paulo. Os dados foram apresentados hoje pela Companhia de Engenharia de Tráfego na capital. Elas somam mais de 16 milhões no Brasil. Na cidade de São Paulo, de 2005 a 2011, a frota de motos aumentou 77%. Ao mesmo tempo, multiplicou o número de acidentes envolvendo motociclistas. Dados da Companhia de Engenharia de Tráfego mostram que, em seis anos, as mortes em acidentes com motos aumentaram mais de 48% na capital paulista. Foram 345 mortes em 2005 e 512 em 2011. Já aconteceu de você quase sofrer um acidente? Ah, muitas vezes, assim, várias fechadas, né? Durante o dia a dia mesmo da gente, é constante isso. Para esse especialista, um problema é a formação dos motociclistas. Para tirar a habilitação, o condutor faz um curso teórico e aulas práticas em áreas isoladas. Em nenhum momento o candidato enfrenta o trânsito da cidade, como acontece com quem treina para dirigir carros. E é isso que se precisa, é você vivenciar aquele espaço que você utiliza e saber como dominar o seu veículo, compartilhando com outras pessoas o espaço. Outro problema é a fiscalização. De acordo com a CT, não são todos os radares na cidade de São Paulo que estão preparados para fiscalizar os motociclistas. Hoje, apenas nove equipamentos estão adaptados para flagrar a alta velocidade das motos. Há ainda motociclistas que se arriscam para driblar os radares. Costumam fazer manobras bruscas pelo meio fio para evitar a alça, essa linha no chão que registra a velocidade. Por a gente ter uma deficiência de fiscalização hoje, o radar, o laço hoje, ele não pega todas as motos, a moto pode passar entre os laços, que a CT está indo para esse caminho agora de radar portátil. Esse consultor de tráfego defende outras medidas, além da fiscalização eletrônica. Enquanto não for implementada uma política onde a gente amplia efetivamente as quantidades de blitz, eu não acredito em soluções. Um ano depois da morte de Bin Laden, o governo americano divulga documentos encontrados no complexo onde o terrorista foi morto. Cerca de 200 documentos foram divulgados. O material dá a entender que a rede Al-Qaeda estava desestruturada e que Bin Laden buscava a reunificação. Entre os planos mais audaciosos, estava a derrubada do avião do presidente americano Barack Obama. O objetivo era condenar os Estados Unidos a uma crise permanente, sob o comando do vice Joe Biden, a quem o terrorista chamou de líder despreparado. Depois de recusar o asilo político americano e se entregar ao governo chinês, o dissidente cego Chen Wancheng mudou de ideia e voltou a pedir ajuda aos Estados Unidos. Na semana passada, o militante, um dos mais famosos críticos do país, fugiu da prisão domiciliar e se refugiou durante seis dias na Embaixada dos Estados Unidos. Segundo o governo americano, o dissidente se entregou porque a família dele foi ameaçada. O protesto de 1.500 estudantes terminou com a morte de sete pessoas no noroeste da Síria. Forças de segurança do governo atiraram contra os manifestantes que pediam o fim do regime. O confronto aconteceu três semanas depois do governo e da oposição aceitarem um acordo de cessar fogo mediado pela ONU. Sobre o Obama, o avião, que poderia estar sendo atingido e tudo mais, há quem diga que isso aí é um pouco de jogo de cena, porque um ano depois que vão revelar que o avião quase foi atingido e tudo mais. O que vocês pensam sobre isso? Bem quase. Ele estava dizendo que tinha... Mas a própria matéria dizia, a Al-Qaeda estava desestruturada. Principalmente a gente nunca correu o menor risco de acontecer isso. Agora, obviamente, já temos uma eleição em novembro agora desse ano e um dos pontos, um dos poucos pontos altos na administração Obama foi justamente o momento em que eles mataram o Bin Laden. Então, obviamente, eles querem trazer esse assunto à tona e não por acaso, trazer esse assunto à tona e não por acaso o Partido Republicano... Que dá um queiro de heroísmo, né? Heroísmo, de mostrar a ousadia, a audácia dele de conduzir isso. É um dos pontos em que ele vai sair bem junto com a população norte-americana. Ele não vai chamar atenção para a taxa de desemprego que continua ali na casa de oito e meio. É, eu acho que ele tem toda razão e eu acho bastante triste esse fato. Ou seja, o maior feito da política externa do governo Obama foi assassinar o Bin Laden. Francamente, você percebe a catástrofe do que foi a política externa do governo Obama. Quer dizer, não se esperava um outro tipo de abordagem. Quer dizer, que se esperava que depois de quatro anos ele pudesse chegar para a população e dizer, olha, nós reinstauramos uma política de multilateralismo, a gente teve um outro tipo de postura em relação aos conflitos no Oriente Médio. Nada disso realmente aconteceu. Quer dizer, a única coisa que ele tem como troféu é ter assassinado o Bin Laden. Eu acho que um pouco a questão da Líbia, né? Logito não, porque obviamente... A ação na Líbia. 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 Você acha que existe o risco do Brasil ir à falência econômica depois da Copa? Não, não, não. Sete bilhões é muito dinheiro, agora perto do conjunto do gasto com ela. Tá certo. Bom, agora a gente vai aos destaques do Metrópolis de hoje com a Adriana Couto. A Didi, boa noite. Boa noite, Paul. E hoje, como toda quinta, é o Metrópolis um pouco mais cedo e vale a pena ficar acordado, viu? Daniel Antônio entrevista ao escritor Juan Pablo Villalobos em um restaurante mexicano. Tudo para ele se sentir em casa. No cardápio, reflexões sobre sua escrita direta. Cunha Júnior dá suas preciosas dicas de cinema. E mais, a gente recebe a funkeira Tati Quebra Barraco. Não gosta de funk? A música e o tema sempre provocam polêmica, né? Preconceito, proibidões, machismo são assuntos em pauta. Então, avisa para geral que o Metrópolis começa às 11, depois do Senhor Brasil. Um beijo. Obrigada, Didi. E eu achei que a gente ia ter um tempo para falar sobre os juros, que os dois discordam sobre os juros aqui. Ia ser bom, mas acabou o nosso tempo. Obrigada pela presença. Mas foram os bancos que roubaram esse tempo. Foram os bancos que roubaram esse tempo. Você não concorda? Não, não. É sempre fácil culpar os bancos. Eles têm que voltar, né, gente? Tem que dar uma nova rodada para a gente entender isso direito. O nosso Boa Noite de hoje vai para o anônimo, que arrematou a pintura mais cara da história em um leilão em Nova York. A obra O Grito, de Eduard Munch, custou o equivalente a 228 milhões de reais para o colecionador não identificado, que deve estar, nesse momento, admirando o quadro escandinavo de mais de um século. Só para imaginar um valor desses nas mãos de alguém, dá vontade aí de dar um grito. Uma boa noite a todos e até amanhã. Solved. Thank you, Charlie. Tchau, tchau, tchau. Ah!